CD 2018 Tava lá no meio bem dos classificados Eu não sabia que seria ela Que ia fazer uma faxina no meu coração Aô, paixão Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Diarista Aô, diarista Diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Oh, diarista Mais uma vez, mandando um abraço de coração Meu amigo Rocô Filetíncia Seu Sérgio Salles, menino Simbora Rocha Péu Garçal Na sala Vi seu nome naquele jornal amassado Tava lá no meio bem dos classificados Eu não sabia que seria ela Que ia fazer uma faxina no meu coração Aô, paixão Aô, paixão Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Diarista 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 Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Oh, diarista CD 2018 Por que isso aqui não é lugar de beba Ou você vai embora Ou então tá preso Isso que está acontecendo é uma recaída Ao invés de me prender Ao invés de me prender E vem beber comigo Puxa a minha vista E vê que eu não sou bandido Talvez você já tenha passado por isso Vítima de um amor mal resolvido Mas isso que está acontecendo é uma recaída Ao invés de me prender Prenda aquela bandida Sem o som até que eu consigo ficar Mas só paro de beber Quando ela voltar Oh, seu guarda Tira essa farda E vem beber comigo Puxa a minha vista E vê que eu não sou bandido Talvez você já tenha passado por isso Vítima de um amor mal resolvido Oh, seu guarda Tira essa farda E vem beber comigo Puxa a minha vista E vê que eu não sou bandido Talvez você já tenha passado por isso Vítima de um amor mal resolvido Oh, seu guarda Tira essa farda E vem beber comigo Puxa a minha vista E vê que eu não sou bandido Talvez você já tenha passado por isso Vítima de um amor mal resolvido Oh, seu guarda Tira essa farda E vem beber comigo Puxa a minha vista E vê que eu não sou bandido Talvez você já tenha passado por isso Vítima de um amor mal resolvido Tira essa farda Tira essa farda Tira essa farda Tira essa farda